GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 92, capítulo 4, perícias. De propaganda NT até sacar rápido. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, quarta edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Propaganda NT e Q, média, pré-definida em Q-5, comércio-5 ou psicologia-4. Essa perícia é usada na persuasão indireta através da mídia. Ela é usada para fins de guerra psicológica pelas agências de inteligência e organizações militares de propaganda e marketing entre os civis. Utilize a familiaridade para representar as diferenças entre essas duas áreas. A propaganda funciona em grupos e não em indivíduos. O mestre precisará definir a vontade efetiva do grupo-alvo com base em seu tamanho, composição e resistência ao resultado desejado. E, em seguida, usar os testes de influência para determinar o que acontece. Um sucesso informa o público-alvo e até mesmo altera a sua percepção. No entanto, as tentativas de propaganda quase sempre existem em mais tempo e exposição do que os testes comuns de influência. Quanto tempo? Depende do mestre. Prospecção NT. E Q, média, pré-definida em Q-5 ou geologia, qualquer tipo, menos 4. Essa habilidade é de descobrir minerais valiosos. Um sucesso no teste de prospecção permite que o personagem localize minerais, avalie com competência uma pequena amostra e estimar o seu valor comercial. E use seu olho clínico para encontrar água de maneira descrita na perícia de sobrevivência, que nós vamos falar em breve. Essa perícia é uma versão aplicada da geologia e exige testes no campo. A prospecção à distância, com uso de mapas, instrumentos e extrapolação, usa a perícia de geologia em vez de prospecção. Modificadores, todos os de equipamento. Menos 1 em uma área nova, de um tipo familiar, e menos 2 ou mais em uma área de um tipo com o qual o prospector não está familiarizado, até ele estar lá por pelo menos um mês. Psicologia e Q é difícil, pré-definida em Q-6 ou sociologia menos 4. Essa é a perícia da psicologia aplicada, que pode ser aprendida por meio do estudo acadêmico ou observação contínua da natureza humana. Faça um teste de habilidade para predizer o comportamento geral de um indivíduo ou grupo pequeno em uma determinada situação, principalmente numa situação de tensão. Em cenários com várias espécies inteligentes, o personagem deve se especializar por raça. O valor pré-definido entre essas especializações fica a cargo do mestre. Se o mestre quiser acrescentar ainda mais detalhes, pode determinar que a psicologia se divide em duas especializações, aplicada, descrita acima, e experimental para os cientistas que estudam ratos em labirintos e coisas do gênero. O valor pré-definido de psicologia aplicada é igual a experimental menos 5. Não existe um valor pré-definido para a psicologia experimental como base na psicologia aplicada, já que um mero observador da natureza humana não pode conhecer os procedimentos científicos necessários. Modificadores, mais 3 se o psicólogo conhecer bem o paciente, mais 3 se o paciente sofre de um desvio bem conhecido, mais 1 se o psicólogo for sensível, ou mais 3 se tiver empatia, ou menos 3 se tiver pouca empatia. Se o PC estiver diagnosticando um paciente em sua presença, menos 3 se estiver insensível, a menos que esteja fazendo o teste especificamente para deduzir as fraquezas de alguém para que se possa explorá-las. Punga, DX difícil, pré-definido DX menos 6, surrupiar menos 5, ou prestidigitação menos 4. Essa habilidade é tirar uma carteira, faca ou similar de alguém, ou plantar alguma coisa nele. Se a vítima estiver ciente de que alguém poderia tentar bater sua carteira, ou se ela for uma pessoa normalmente precavida, o PC tem de vencer uma disputa rápida entre Punga e a maior valor em percepção e manha da vítima. Para encobrir o ato de uma terceira pessoa que esteja observando o personagem e a vítima, ele deve vencer uma disputa rápida entre Punga e o NHA em observação dessa terceira pessoa. Modificadores, mais 5 se a vítima estiver distraída, mais 10 se estiver adormecida ou bêbada. Até menos 5 para itens dentro de um bolso interno, e até menos 10 no caso de um anel ou joia semelhante. Queda livre, DX, média, pré-definido, DX menos 5, ou HT menos 5. Essa habilidade é de agir num ambiente de queda livre, gravidade zero. Faça um teste contra a maior valor entre HT ou de queda livre quando o personagem começar a cair. Consulte os efeitos de um fracasso em sínome de adaptação aos passos que nós vamos falar no futuro. Além disso, toda vez que o personagem realizar um teste de DX ou de uma perícia baseada em DX quando estiver em queda livre, utilize o menor valor entre queda livre e sua DX ou NH da perícia. Por exemplo, se tiver queda livre 14 e cara T16, o PC precisará atirar 14 ou menos para dar um soco. Modificadores, mais 3 se tiver noção tridimensional do espaço. Química NT, que é difícil para definir Q-6 ou Alquimia-3. Esse é o estudo da matéria. Um químico é capaz de identificar elementos e compostos simples, não necessariamente medicamentos, substâncias mágicas, etc. De posse do equipamento adequado, ele é capaz de realizar análises e sínteses complexas. Rapieira, nós vimos quando falamos de armas de combate corpo a corpo. Rastreamento, percepção média. Pré-definido, percepção menos 5 ou naturalista menos 5. Essa habilidade de seguir o rastro é deixado por um homem ou animal. Faça um teste de rastreamento para achar uma pista e depois repita o teste periodicamente para evitar perdê-la. A frequência e a dificuldade desses testes dependem do terreno. Ártico, deserto, ilha, litoral ou montanha. Faça um teste com uma penalidade de menos 2 a cada 15 minutos. Pântano, faça um teste com uma penalidade de menos 4 a cada 5 minutos. Região urbana, faça um teste com uma penalidade de menos 6 a cada 1. Selva, planície ou florestas, faça um teste a cada 30 minutos. Essa perícia é usada também se o personagem quiser apagar seu rastro. Um sucesso indica que o PC fez um trabalho bom o suficiente para que sua trilha não seja encontrada por ninguém, a não ser alguém com essa perícia. Se o personagem estiver sendo seguido por outro rastreador, o mestre faz disputas rápidas entre o negado personagem e do rastreador. Se em algum momento o rastreador perder uma disputa, ele perde o personagem de vista. Use furtividade para perseguir um animal depois de ter encontrado sua pista. Modificadores, menos 5 se a pista tiver mais de um dia, menos 10 se tiver mais de uma semana, mais 3 se estiver seguindo um homem, mais 6 se estiver seguindo um grupo de homens. Sentidos desenvolvidos também ajudam muito. Os bônus devidos à visão aguçada e olfato discriminatórios são geralmente aplicados, e muitos sentidos sobre humanos, infravisão, audição subsônica, concedem bônus situacionais. Rede, DX difícil, pré-definido, K-5. Essa é a perícia do uso da rede como uma arma em uma luta. Para regras mais detalhadas sobre o uso da rede, veja armas especiais de combate à distância, que nós vamos ver quando estivermos falando de armas de combate. Remo, vela, NT. DX média, pré-definido, DX-5 ou EQ-5. Essa é a perícia do manuseio e trato de um tipo específico de embarcação pequena. Para embarcações maiores, que exigem vários marinheiros na ponte de comando, utilize tripulante de navio. Veja a marinhagem, que nós já falamos, e manejo de barcos, que nós já falamos. Faça um teste para colocar o barco em movimento e sempre que surgir um perigo. Se estiver usando essa perícia com valor pré-definido, faça outro teste quando entrar no barco pela primeira vez, para evitar cair na água. É obrigatório se especializar em barco grande ao motor. Qualquer embarcação motorizada com uma cabine fechada, incluindo navios de cruzeiros, barcos que servem para moradia e barcos de patrulha. Pré-definido, lancha menos 2, veleiro menos 4 ou sem motor menos 4. O valor pré-definido da especialização é igual a tripulante de navio menos 4. Lancha qualquer embarcação motorizada aberta. Em especial, lanchas e quaisquer embarcações usadas com especializações veleiro ou sem motor. Quando equipada com motor externo, pré-definido, barco grande a motor menos 2, veleiro menos 3 ou sem motor menos 3. Veleiro, qualquer tipo de barco a vela pequeno, pré-definido, barco grande a motor menos 4, lancha menos 3 ou sem motor menos 3. Sem motor, qualquer embarcação pequena que depende de força muscular para se movimentar, seja por meio de remos ou varas. Essa categoria abrange canoas, barcos a remo e jangadas. Pré-definido, barco grande a motor menos 4, lancha menos 3 ou veleiro menos 3. Modificadores, menos 2 se o barco não for de um tipo familiar dentro da especialidade. Por exemplo, um caiaque quando se está acostumado com um barco a remo. Menos 3 ou pior, no caso de um mau tempo, perigos de navegação, etc. Revistar. Percepção média, pré-definido, percepção menos 5 ou criminologia menos 5. Essa habilidade é procurar itens escondidos em pessoas, bagagens e veículos. O mestre faz um teste em segredo para cada item relevante. Para os objetos que forem encontrados de propósito, será necessária uma disputa entre o NH do personagem em revistar e o NH de ocultamento ou contrabando utilizado para esconder o item. No caso de um fracasso, o mestre diz apenas que o personagem não encontrou nada. Isso evita que o mestre diga que o personagem não conseguiu encontrar uma arma debaixo da jaqueta. Se mais de uma pessoa estiver fazendo uma revista, cada uma delas deve realizar um teste diferente. O mestre deve evitar testes desnecessários. Por exemplo, nenhum humano será capaz de passar uma espingarda de cano cerrado numa revista comum. Da mesma maneira, uma faca ou joia não pode ser encontrada em uma pessoa vestida normalmente sem um raio-x, ou sem revistar uma pessoa nua. Em geral, se o bônus líquido do teste em ocultamento for maior ou igual a 3, será necessário revistar a pessoa nua. Se o teste de ocultamento estiver sujeito a uma penalidade de menos 2 ou pior, revistar a pessoa nua automaticamente encontrará o objeto escondido. Modificadores. Mais um no caso de uma revista rápida em uma pessoa que não resista, duração de um minuto. Mais três se revistar minuciosamente a pessoa nua, incluindo o exame de cabelos ou roupas, duração de 3 minutos. Mais cinco no caso de uma revista completa, incluindo as cavidades corporais, duração de 5 minutos. Os bônus devido a tato apurado e toque sensível se aplicam a todas as revistas manuais. No caso de um sucesso em testes de operação de aparelhos eletrônicos, o personagem recebe um bônus que varia de mais 1 a mais 5 quando se estiver utilizando sensores especiais, detectores de metais, máquinas rexizas, etc. para procurar no objeto que seja detectável. Um detector de metais seria completamente inútil se o PC estiver tentando encontrar explosivos plásticos, por exemplo. Ritual religioso. E que difícil. Pré-definido, magia ritualística do mesmo tipo, menos 6, ou teologia do mesmo tipo, menos 4. Essa habilidade é realizar ritos religiosos, missas, funerais, casamentos, etc. diante de uma congregação. É obrigatório se especializar por religião. Essa perícia inclui um conhecimento detalhado dos movimentos, rituais, orações e ornamentos rituais típicos de uma determinada fé, bem como a habilidade de atrair e manter a atenção de seus seguidores. Para as religiões que praticam sacrifícios, ela também compreende a familiaridade com as ferramentas e métodos sacrificiais. Para ser um sacerdote ou um homem santo em NT 1 ou mais, o personagem precisa ter ritual religioso e teologia relativos à sua religião. Os xamãs de NT 0 precisam apenas aprender ritual religioso. Nos mundos onde os sacerdotes são capazes de fazer milagres, cada mágica ou ritual mágico consiste numa perícia diferente, mas certos rituais religiosos mundanos, como o Sacrificio, podem conceder bônus nos testes de mágica. O jogador precisa obter um sucesso em um teste ritual religioso para receber o bônus. Em outros cenários, a magia de um sacerdote é tão boa quanto o ritual que ele executa e nada mais. Nesse caso, o teste do personagem para usar a magia será contra o menor valor entre o NH em ritual religioso e o NH na mágica. Sabre, nós falamos quando falamos de armas de combate corpo a corpo. Sacar rápido. DX fácil. Pré-definido, nenhum. Essa perícia permite sacar rapidamente uma arma de seu coldre, bainha ou esconderijo. Um sucesso significa que o personagem preparou uma arma instantaneamente. Isso não conta como manobra, e pode sacar com ela no mesmo turno. Um fracasso significa que preparou a arma normalmente, mas não pode fazer mais nada nesse turno. Uma falha crítica significa que ele deixou a arma cair. Um personagem deve se especializar em um desses tipos de armas. Arma longa, espingarda, metralhadora, rifle, etc. Espada, qualquer lâmina maior do que uma faca, que pode ser empunhada com uma mão. Espada de duas mãos. Espada de energia. Faca, pistola. O mestre pode acrescentar uma nova perícia desse tipo para qualquer arma ou até mesmo ferramenta, que pode ser sacada rapidamente. Além das especializações acima, existem duas perícias de sacar rápido, que permitem recarregar armas de projetos rapidamente. Sacar rápido flecha. Já permite preparar uma única flecha, virote ou dardo instantaneamente, e reduz em um segundo o tempo necessário para recarregar um arco, besta ou zarabatana. Sacar rápido NT. Munição. Reduz o tempo necessário para recarregar qualquer tipo de arma de fogo ou arma de feixe. Os benefícios exatos dependem da arma, mas um sucesso no teste sempre elimina pelo menos um segundo o tempo de recarga. Essa perícia varia muito com o NT. Em NT4, ela cobra a pólvora e os projetos dos mosquetes. Em NT6, inclui as técnicas de rapidez de recarga dos carregadores descartáveis. Em níveis tecnológicos mais altos, ela condiz com a substituição rápida de células de energia e a conexão de cabos elétricos. Para maiores especializações, flecha e munição, o sucesso indica que o personagem deixou a flecha ou virote cair, ou jogar fora acidentalmente uma carga de munição. No caso de uma falha crítica, ele deixou cair todo o conteúdo da aljava, reservatório de pólvora, caixa de munição, carregadora, etc. Espalhando a munição por todo lado. Modificadores. Reflexo em combate concede um bônus de mais um em todas as especializações de sacar rápido. Atrapalhado impõe uma penalidade de menos 3 por nível. Então, nós terminamos hoje por aqui esse Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você gosta dessa série, considere nos apadrear em padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, nós vamos terminar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next! Regras do GURPS 4ª edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next Uma produção de campeões 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 Legenda Adriana Zanotto